Oi gente, que alegria! Mais um sábado eu estar assim sempre com você. E olha, o programa de hoje está preparado de um jeito tão especial que se eu fosse você não levantava nem um cimurinho nessa cadeira, sabe por quê? Vou receber aqui a neurofisioterapeuta pediátrica Raíssa Lessa contando um pouco da sua trajetória com crianças especiais. Vamos falar também de saúde do homem. Sim, homem precisa se cuidar. E aqui comigo o médico urologista Dr. Wellington Porciuncla. E que tal fazer uma maquiagem bem legal para curtir os jogos da Copa do Mundo? Eu vou receber Paula Sobral, que vai preparar uma make rapidinha que você vai gostar. E na cozinha não vai faltar comida boa para a Copa também. Eu vou fazer uma receita bem especial com um ingrediente surpresa acompanhado de patê de azeitona. Gostou? Então fica sentadinho aí que o Sempre Com Você está começando agora. Gente, que alegria poder começar sempre com você. Você que sabe que eu amo contar boas histórias. E a de hoje não podia ser diferente. Ela é muito jovem, é uma entusiasta da profissão e encontrou na fisioterapia uma forma linda de cuidar de crianças especiais. Eu estou falando de ninguém menos que Raíssa Lessa, que está aqui ao meu lado, que é neurofisioterapeuta pediátrica e que tem uma missão linda com essas crianças. Raíssa, que alegria lhe ter aqui. Que satisfação ter você no Sempre Com Você. E queria começar lhe perguntando por que você ainda tão jovem encontrou esse viés da fisioterapia para seguir a sua carreira. Eu que estou muito feliz de estar aqui hoje no seu programa, podendo contar um pouquinho da fisioterapia pediátrica para a população conhecer mais. E o que é Raíssa, fisioterapia pediátrica? E como que você atua diretamente com essas crianças? A fisioterapia pediátrica, ela vai atuar nos distúrbios que a criança vai apresentar, de acordo com o diagnóstico que ela tenha. E aí eu vou trabalhar com essa criança, desde recém-nascida até 18 anos de idade. E eu posso lhe conhecer de perto e vejo que você atua bem direcionado com crianças autistas, né? Como é que você ainda tão jovem, como que você lida com esse tipo de tratamento e esse cuidado? No início foi bem novo para mim, mas eu criei que foi uma missão que Deus deu desde o princípio, como tudo aconteceu na minha vida. E para completar também, Deus me deu um sobrinho, que é autista. Ele é o amor das nossas vidas, né? Muda totalmente a nossa família. Que não estou num ser humano melhor, né? Para entender e cuidar para o que o desenvolvimento dele ocorra da melhor maneira possível. E já que você falou do seu sobrinho, ele é coleguinha do Otto, meu filho, é o Rodriguinho. E como que o Rodrigo lhe inspira diretamente, né? No seu caminhar com os demais pacientes que você atende. Através do Rodrigo, sempre eu tive muito amor, lógico, por cada família. Mas através dele, eu pude entender mais a vivência de cada pai com cada criança. Porque a gente sabe que muitas, às vezes, quer julgar, né? Um comportamento, uma birra de uma criança naquele momento, porque não passa por aquilo. E quando a gente sente, né? E passa, a gente sai nos lugares. E às vezes tem aquele olhar de julgamento, né? Eu falo para os pais que isso é o de menos. A gente tem que focar na criança, no desenvolvimento dela e dar muito amor. Essas pessoas talvez chegam nesse comportamento por não saber, né? Por ignorância. E você, como que enxerga que a fisioterapia pediátrica muda essas crianças que passam por esse tratamento, que têm esse acompanhamento, para que elas tenham uma vida normal, né? Que elas vivam como criança, como uma criança deve viver. Muitas crianças vão ter atraso no neurodesenvolvimento. Então, é importante já olhar bem lá no início, né? Os sinais que vão ocorrer, né? Ao longo dos meses. A gente percebe muito que o Rodriguinho, eu percebi que o desenvolvimento dele foi muito bom até seis meses. Ele controlou a cabeça, sentou. Mas quando, a partir daí, ele foi perdendo o contato visual. Demorou para andar um pouco. E é importante a fisioterapia por causa disso. Ele tinha muito medo. Via um degrau, ele não conseguia subir. E é muito importante isso. E hoje, ele um dia perdeu o medo. Ele sobe a escada, desce, escorrega, se balança, vamos ir à praia, jogar bola. Hoje, já anda de patinete. Que maravilha. Tudo é uma conquista muito gratificante. E como que você enxerga hoje a sua missão e o que mais eu posso esperar de Raíssa Lessa, dessa menina com pouco mais de 30 anos, mas que fala com tanto amor, né? Dessa profissão que você escolheu. E por, especialmente, cuidar dessas crianças. Na minha vivência, graças a Deus, Deus colocou famílias maravilhosas. Que, hoje em dia, é além de paciente e de mãe de paciente. É uma amizade mesmo que a gente cria, que além dali, do consultório, vai para a vida. Então, durante a rotina, ou na escola, ou num passeio, é tão gratificante. Ó, mãe, gravar um vídeo, ó, o que já está fazendo. Muito obrigada. Você foi muito importante para essa evolução dela, para essa aquisição motora. Então, isso não tem explicação. Que maravilha ter você aqui. Que maravilha ver a sua emoção, que é genuína, que é do coração. E eu só tenho a agradecer a você e dizer que nós estaremos sempre com você e prontas para contar mais histórias, mais histórias de superação, mais histórias de atuação de meninas jovens como você, fazendo aquilo que ama, aquilo que gosta. Obrigada de todo o coração. Estaremos sempre com você. E você que está aí do outro lado, permanece, porque no próximo bloco a gente vai continuar falando de saúde, mas em especial saúde do homem. Eu vou receber aqui o médico urologista, doutor Wellington Porciuncla. E vamos também falar de Copa do Mundo. Que tal caprichar na maquiagem para curtir os jogos do Brasil? Fique aí que o Sempre Com Você volta já. Mas antes, tem um recadinho bem especial do Parque Shopping. Oi, gente. É hora de falarmos de uma coisa que todo mundo adora. Promoção. Isso mesmo. A Wikitudo Parque Shopping está imperdível. Sua oferta é show de bola com descontos campeões. Em moda, tecnologia, beleza, telefonia e muito mais. E você ainda gira uma roleta digital para ganhar brindes e descontos exclusivos. Aproveite. A participação na roleta é gratuita. Basta fazer o cadastro no piso L1. E atenção. Já começou também a promoção Natal de Verdade Parque Shopping. Troque suas notas e concorra a uma BMW 218i. Cada R$ 200 em compra vale o número da sorte. E em dias de jogos do Brasil, as notas cadastradas valem número da sorte. Em dobro, participe. O Wikitudo é no Parque Shopping. De 21 a 27 de novembro. Confira o horário especial de funcionamento em maceioparqueshopping.com.br. De volta com o nosso Sempre Com Você. E agora chegou a hora de falarmos de saúde. Hoje, em especial, saúde do homem. Você sabia que a cada 40 minutos, um homem morre de câncer de próstata? Pois é, para falar um pouco mais sobre isso. Inclusive, na campanha Novembro Azul, eu recebo aqui o médico urologista, doutor Wellington Porciuncle. Doutor, muita alegria ter você aqui. E vamos começar falando. Sinalizar esses homens aí para o botão de alerta. Vamos se cuidar, né, doutor? Se cuidar, sim. Porque é uma doença que realmente mata. É a segunda que mais mata homem no Brasil, tá? Perde só para o câncer de pulmão. E com o diagnóstico precoce, que é o nosso foco, a chance de cura é de mais de 90%. Então, vamos lá, vamos levantar, vamos acompanhar com o urologista para fazer o preventivo. Como homem, eu gostaria, inclusive, que o senhor alertasse isso. Por que que os homens só procuram um médico lá nos 45 de segundo tempo? Acho que é da natureza do homem mesmo, né? Ele está mais preocupado com a família, trabalho e fica deixando de lado a saúde. Mas ele tem que saber que ele vai chegar na idade, vai chegar à doença. Espero que não, né? Mas não pode deixar para o segundo tempo, não. Tem que ser antes e ter a cura. Como é que a gente pode acender alguns sinais de alerta, né? Para poder analisar e decorrer para o urologista, por exemplo. Assim, infelizmente, câncer de próstata é um câncer indolente. Ele não dá sintoma. Quando ele vem dar sintoma, ele já está invasivo. Ou seja, já não está na hora de cura mais. Então, não pode esperar. O ideal é que se faça antes mesmo, no início, a prevenção. Para quem tem algum fator de risco. A partir dos 40 anos de idade, para quem não tem fator de risco a partir dos 50. E não esperar sintoma. Sintoma para câncer não é um bom sinal. Porque já está com a doença invasiva. Então, o exame de próstata ainda é o mais eficaz para identificar? O exame de próstata, assim, o pessoal cria muito mídia em relação ao toque retal, essas coisas. Mas o mais importante, o principal recado que tem que ter é o acompanhamento com o teu especialista, com o teu urologista. Ser anual ou bem anual, depende de cada caso, depende de cada paciente. E toque retal é uma coisa que está meio em desuso. Já se não se faz mais todas as vezes. Se faz mais quando você tem o PSA limítrofe para a idade, para o tamanho da próstata. Para ter um pouco mais esse mito aí, esse medo de ir para o urologista. E lembrando que o toque, ele é importante em 20% das vezes. 80% o principal é o PSA e o acompanhamento com o teu urologista. Que aí você aumenta a chance de dar um diagnóstico precoce. E aí, já que a gente está falando isso, para acalmar os homens que estão ali do outro lado. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado para esse pai, para esse irmão, para esse marido que está aí nos assistindo agora. Que esse mês, em especial, é o mês que a gente dedica uma campanha voltada à saúde do homem. Mas deixasse um recado para quem está em casa, doutor. Por favor. É o seguinte, não deixe que um exame simples, uma rotina simples que é ir uma vez no urologista. Que atrapalhe a tua vida, a tua lista e deixe pessoas sentindo falta de você. Então, vai lá, acompanhe com o teu urologista, que é melhor prevenir do que arcar com as consequências. Doutor, muito obrigada pela sua vinda aqui no Sempre Com Você. Espero tê-lo aqui mais vezes, porque nós estaremos sempre com você. E com você também, que está aí do outro lado. Homens, cuidem-se. É, minha gente, é Copa do Mundo. E muito além do futebol e da bola rolando no campo. Tem muita balada, tem muita festa em família. E claro que você deve querer caprichar ainda mais na sua beleza, né? Pensando nisso, hoje eu sempre com você trouxe aqui Paula Sobral, que é maquiadora. Para dar dicas especiais, para fazer uma make maravilhosa. Como essa aqui, dessa modelo linda que está aqui nos esperando. Paula, me fala aí quais são as tendências. E seguindo a linha aí, Brasil Core, que é a moda agora. Então, nós temos os delineados gráficos, né? Delineados coloridos. Eu quis trazer nessa proposta da maquiagem na modelo. Um delineado marcante, né? Em tom azul. E o brilho também, né gente? Porque o hexa vem. Esse brilho tem que vir, né? Tem que retornar para a gente. Então eu quis trazer também um pouco do brilho. Tanto do canto inferior, como também finalizando com o delineado. Acompanhando o delineado. E trouxe também um pouco do amarelo, para dar aquela vivência no olhar. Para trazer, né? Um olhar mais marcante também. E uma pele bem preparada. Uma pele preparada é tudo, né? Eu sei quanto você gosta de preparar essa pele. E quais são os truques que nós, em casa, podemos utilizar para fazer uma maquiagem como essa? Qualquer paleta versátil que você pode encontrar nas lojas de maquiagem. Um pincel de esfumado. Um pincel chanfrado. E esse pincel chanfrado a gente usa tanto para fazer a sobrancelha da cliente. Como também a gente pode ser versátil e fazer o delineado também. E o coringa, que são esses brilhos. Que são delineados. Que tem delineados coloridos também. E com glitter. Glitterinados, que nós chamamos, né? E com eles a gente consegue fazer delineados. Conseguimos fazer esses cantinhos inferiores. Conseguimos acompanhar aqui. E até desenhar o próprio rosto. Com corações, estrelas. Com o que a pessoa achar melhor. E aí, realmente, a maquiagem de copa dá aquele toque especial. Tem muita gente que não quer usar camisa. Ou não gosta mesmo das blusas oficiais. Enfim. E a maquiagem dá o toque. Você fica caracterizado que está torcendo pelo Brasil. Mas, ao mesmo tempo, não fica nada muito exagerado, né, Paula? Isso, exatamente. E é o que a gente procura trazer. Tem pessoas que gostam. Mas tem pessoas que também preferem algo mais natural. Porém, o colorido. Para que demonstrem na maquiagem. Não na roupa. Na maquiagem. Para quem elas estão torcendo. Que no caso, né? Pelo Brasil. E aí, eu queria que você desse uma dica também para as crianças. A gente sabe que chega essa época. A meninada quer sim também. Está enfeitada, quer estar arrumada. Como é que as crianças podem se arrumar? Como é que as mamães podem preparar essas meninas para ficar no clima? Mamães, né, que permitem que as crianças façam delineados. Como eu mostrei, a gente pode ter vários desses nas lojas de maquiagem. Com grites coloridos. Com os delineados coloridos. Existem batons também. Verde, amarelo, azul. Que podem fazer. Tanto batom você pode usar para a boca. Como para desenhar o rosto. Com o coração, com a estrelinha, né? Exa de um lado. Vem, Exa. Ou na deixa. Da forma que a pessoa preferir nas crianças. Fica aí bem diversificado para que elas façam o que elas acharem melhor. Com dicas como essa, eu já quero sair daqui toda montada. Quero ficar linda assim. Como Débora. Pode preparar sim. Eu quero ficar desse jeito. E agradecer a você, Paula, por trazer essas dicas preciosas. E maravilhosas para a gente ficar assim. Linda e curtir o Exa como a gente merece. Porque o Exa vem e a gente tem que estar plena, poderosa e linda. Obrigada de coração. E já que o clima é de Copa do Mundo, a nossa cozinha não podia ser diferente. Daqui a pouquinho, eu vou preparar um petisco especial com ingredientes surpresa. E para acompanhar, um patê de azeitona. Eu duvido que você vá resistir. Gostou? Então fica sentadinho que eu sempre com você. Volta já já. E atenção você que já aproveita as ofertas do G Barbosa. Não perca mais tempo e faça agora o cartão G Barbosa para aproveitar muito mais. É que só com o cartão G Barbosa, você tem parcelamentos de alimento em até 6 vezes fixas. É isso mesmo. Eu te disse parcelamento de alimentos em até 6 vezes fixas. Além, claro, de ofertas exclusivas na loja e descontos adicionais do app do G Barbosa. Faça logo o seu, pois só com o cartão G Barbosa, você economiza nas compras de casa e também na Black Friday G Barbosa. Com promoções especiais para clientes do cartão no site e na loja. Não perca mais tempo e procure um dos nossos promotores em loja ou acesse o nosso aplicativo e já comece a aproveitar o seu cartão G Barbosa agora. G Barbosa, um mundo de vantagens para você. De volta com o nosso Sempre Com Você, chegou a hora mais deliciosa desse programa, que é daqui, diretamente da cozinha, que você sabe que eu tenho os encontros mais deliciosos. E claro que hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos preparar uma receitinha bem rápida, prática, como um petisco, para você fazer, assistindo os jogos agora, de segunda-feira. Que tal a gente preparar um patê de azeitona com pouquíssimos ingredientes e tem também um ingrediente surpresa para acompanhar o nosso prato. E nós vamos fazer juntos agora. Para essa receita nós vamos usar pouquíssimos ingredientes. Só azeitona, ricota, creme de leite, requeijão cremoso e um pouquinho de parmesão, que é para dar um toque bem especial. Tudo bem processadinho até criar uma pasta. Esse é o nosso patê de azeitona. Eu estou usando um processador, mas se você não tiver em casa, pode colocar todos os ingredientes no liquidificador. Só colocar tudo e bater. E aí você vai percebendo a textura do seu patê. Para mim, está uma textura um pouquinho mole. Vou acrescentar mais um pouquinho de ricota, que é para ficar ainda mais cremoso. E essa é a texturinha que eu gosto de fazer. Você sente o pedacinho da azeitona, fica cremoso e delicioso. Prático para você fazer agora. Agora, sente só o drama. E rende bem essa receita, viu gente? Rende muito bem. Olha que eu nem usei a ricota toda. E aí você pode variar com o que você quiser. A base para fazer um patê, pelo menos eu faço uma só. Que é usando a ricota, o creme de leite e o requeijão cremoso. E daí você vai colocar o que quiser para fazer o seu patê. Pode usar atum, pode usar frango, pode usar tomate seco. Aqui foi a azeitona. Mas antes da gente assar o nosso ingrediente surpresa, eu queria lhe convidar a fazer uma visita comigo. Que essa semana eu fui numa loja que entende muito de casa. E entende também da sua. Gente, como é bom ter com quem contar, né? Como é maravilhoso ter uma loja assim, como a Paragominas. Sempre com você. Na Paragominas você encontra tudo para a sua casa. Para construir, para reformar, para decorar, para ambientar, para pintar, para iluminar. Tudo o que você precisar, conte com a Paragominas. São mais de 35 mil itens espalhados numa área com mais de 2 mil metros de uma loja que resolve tudo. Da obra ao reparo, da utilidade essencial para a rotina, a aquele item indispensável nos momentos de lazer. É muito espaço até para estacionar. É muita praticidade até para pagar. Você parcela em até 10 vezes. Super fácil. Uma loja que entende de construção, de reformas, de conserto e de mais um monte de coisa. Mas que entende muito mais. Entende da sua casa. Paragominas Home Center está assim, sempre com você. E agora chegou a hora mais difícil. Só que não. A gente vai precisar somente de uma frigideira antiaderente. Ligar o fogo aqui, deixar ela ficar bem quentinha, sem nada. Não tem óleo, não tem nada. Para a partir daí, colocar a massinha de pastel. Você vai ver a transformação que ela vai ter. E olha como é que fica aqui, ó, gente. Desse jeitinho aqui, ó. Tostadinha. E aí, vamos fazer mais. E aí tem que ter só paciência. Lembra de tirar o plásticozinho da massa e vai uma por uma. Se você tiver uma frigideira maior, pode fazer mais. Se não, é só isso aqui, ó. Você viu como é rápido, prático e delicioso? Essa e outras receitas do nosso Sempre Com Você estarão disponíveis toda segunda-feira no nosso blog no TNH1. Basta acessar o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ela já faz parte da nossa história, né? Daniele, todo dia aqui com a gente, no Sempre Com Você. E hoje, é claro, uma receitinha dessa eu tenho que chamar Daniele para provar. Vem cá, Dani. Vamos ver se o negócio está bom. E aí? Prática rápida. Até você faz em casa, faz não, amiga? Não tem essa, não tem essa. Então vamos lá, por favor. Faça as honras da casa. Prove o nosso patêzinho. Prove a nossa massinha de pastel feita por mim. Só que não. Mas prova aí para ver se o negócio está bom. Eu vou junto também. Se o Brasil não ganhar, pelo menos a gente vai engordar. Gostou? Amei, perfeito. E dá para perceber que isso aqui é massinha de pastel daquelas que a gente compra no supermercado. De forma, não tem receita que é isso aqui na mentira. Tá vendo? Facinho, ó. Gostou. Gostou a casa. A gente não tem vontade de parar de comer, de verdade, né? E uma receitinha prática e deliciosa como essa, eu sei que você vai fazer agora. Aproveita que segunda-feira tem jogo de futebol e prepara. Junta a galera e faz essa delícia que eu sei que vocês vão amar. Desse jeito aqui, gostoso, com saborzinho de Copa do Mundo. O Sempre Com Você vai ficando por aqui. Dizendo a você, muito obrigada por mais uma semana. Deixar a gente entrar na sua casa. Hoje, eu gostaria de mandar um beijo especial para todos os amiguinhos do meu filho Otto. Que durante toda a semana, celebraram os três anos de vida dele. A gente fez uma rebe, viu? Três dias de festa para celebrar aí a vida do meu pequeno filho. A mamãe te ama muito. Você é a razão de tudo isso existir. Obrigada por estar sempre comigo. Porque a mamãe estará sempre com você. Gente, muito obrigada. Um beijo carinhoso. E até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Vem a Exa Brasil. Tchau, tchau. Ô, meu amor, eu não consigo ver. Eu tenho que botar um espelho aí onde está o Rafael. Para ficar sempre me vendo bem... Deus me livre pegar o dele. Porque ele fica dizendo que eu gasto o dele todinho. Aí eu criei vergonha na cara. Vindo aí a linha Bar... Eita, né? Barbie não. Vou voltar. Gostou? Então fica aí. Que o Sempre Com Você volta já já. Mas antes, tem um recadinho especial do brinco que caiu. Ei, meu brinco de milhões, véi. Oi, gente. Nesse sábado tem o nosso encontro no Sempre Com Você. E olha o programa de... De hoje não, é de sábado. Bate-papo. Eu vou receber uma fisioterapeuta que é super jovem e é especial. Para começar, eu vou receber a neurofisioterapia. Eu estou usando um processador. Mas se você não tiver em casa, pode colocar todos os ingredientes no liquidificador. Só colocar tudo e bater. Não está ligado, não. Não tem fogo, não. Acabou o gás, Daniele. Eles brigam assim mesmo, viu, gente? Assim é o natural do nosso programa. É essa arronia que vocês veem. É o ovo. Que negócio de ovo? O negócio dele é ovo. Tudo dele é ovo. O negócio de eggs, o quê? E aí? Prova aí, gente. E aí? E aí? E aí?